Não é o Primeiro-Ministro, não é o Ministro no Gabinete que vai selecionar setores ou tecnologias. Esse é um trabalho que é feito com o Bosco, é um trabalho que é feito com a CIP, é um trabalho que é feito com as associações empresariais, com as associações setoriais, é um trabalho que é feito com a Academia. E nós não temos que inventar a roda. O povo não quer ser... E a testa do PS! É sempre fantástico rever-vos aqui em Vila Real. Esta é a nossa vontade comum de fazer mais, de fazer melhor, de dar tudo para o Portugal e pelo Distrito de Vila Real. Uma calorosa saudação, Pedro Nuno Santos, sejas bem-vindo ao Distrito de Vila Real e obrigada por me teres confiado esta enorme responsabilidade de encabeçar a lista de candidatos que fez de mim a primeira mulher cabeça de lista pelo Partido Socialista pelo Distrito de Vila Real. O Douro é uma das regiões mais bonitas do mundo. Igual Tuscânia, é mesmo o Douro uma das regiões mais bonitas do mundo. Nós sabemos que o povo, e que o povo traz os montes, que governará melhor a região se tiver condições e recursos para isso. Por isso é que os socialistas não desistem, nunca desistirão e se vão bater pela regionalização em Portugal. Nós queremos que esse poder regional de falta ao nosso país seja preenchido, que nós tenhamos democracia ao nível regional, que o nosso povo nas regiões possam tomar o destino das regiões pelas suas mãos. É por isso que é um compromisso que nós não vamos adiar, nós não vamos estar com calcos, nós queremos vencer, mas nós vamos mesmo avançar com um referendo à regionalização em Portugal. Caras e caros camaradas, preparar os próximos 50 anos para um Portugal inteiro. Viva Vila Real, Viva Trás-os-Montes e Alto-Touro, Viva Portugal, Viva o PS! 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 PS!